Uma obra inacabada da empresa Águas de Cuiabá está tirando a paciência dos moradores do residencial Francisca Loureiro Borba, região do Osmar Cabral, Cochipó, em Cuiabá. O repórter Oliveira Júnior esteve lá e mostra qual é esse problema. Diga aí, Oliveira. Toninho, Cidade Alerta está aqui na rua 24 do residencial Francisca Loureiro Borba, na região do Osmar Cabral. Recentemente, uma rede de água aqui desse bairro, que é novo, isso aqui eu acho que não tem nem um ano, estourou a rede de água. O departamento de águas, né, Águas Cuiabá, veio aqui, abriu o buraco para resolver o problema e não concluiu a obra. E aqui é linha de ônibus. O resultado é esse estrago no meio da rua que você está vendo aqui. Você imagina de noite, motociclista, um desavisado, passando aqui fatalmente vai causar um acidente. Ontem o ônibus não estava nem passando aqui. Então nós temos vários problemas, a gente já não aguenta mais, entendeu? Aquele problema dos caminhões que passavam ali parou? Parou, mas você vê a situação do asfalto, não tem nem jeito de passar ônibus, não tem mais nem jeito. Nós estamos com sérios problemas aqui. Já veio engenheiro, já veio aqui a defesa civil. Então nós estamos, certo, numa área de risco. Aqui, tipo assim, cavou, brota água. Dota água. Porque aqui é mina, aqui era mina. Você entendeu? O certo é porque a construtora, a caixa, quem coisou essa obra, era para fazer tipo um piscinão, com a drenagem, nem nada. Na verdade o bairro está todo cheio de problemas, né? Vocês que vieram lá na entrada, viam a buraqueira, né? Nós já, a televisão já veio aí. Nós não vamos desistir não, nós vamos insistir sempre até a gente ter retorno da reivindicação dos nossos problemas. Porque se a gente não reivindicar, não vai resolver. Qual é a resposta das autoridades quando vocês vão lá reclamar? Ah, gente, quando nós reclamamos, disseram ao secretário de obras que não tinha material, né? Que tinha que aguardar. E nós estamos aqui aguardando. No dia 17 do mês passado, surgiu um, estourou um cano aqui, um vazamento. Ligava todo dia na Águas Cuiabá, nada de vinho. Tive que passar por Tona Bronca, no cadeia deles, que agradeço muito, entendeu? Que nos ajudou. Que de imediato eles mandaram arrumar. Arrumaram o dia 4, mas agora tá aqui. Passa ônibus, passa carreta, não aterraram direito, né? Porque refazer o asfalto, né? O asfalto, exatamente, né? Pediram um tempo, né? E a gente não sabe que tempo é esse, eu só sei que tá piorando aí de novo. Não tá resolvido muito, resolveu vazamento. Mas tá aí, ó, desse jeito. Bom, pelo menos parte do pleito dos moradores foi atendido, como disse a moradora, depois que ela mandou o vídeo do Tona Bronca, o pessoal da Águas Cuiabá veio e consertou vazamento. Só que a obra está inacabada. Com a palavra, a Águas Cuiabá e a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras. Com imagens de Benedito Costa Oliveira Júnior, para o Cidade Alerta MT. Com a palavra, a Águas Cuiabá e a Prefeitura Municipal.